Um acidente foi registrado nesta tarde de sexta-feira na rua Mato Grosso, cruzamento com a Olavo Pilac, aqui no Jardim Ponta Grossa. Nesse acidente envolvendo dois veículos, nenhum dos motoristas teve escoriações sequer. Mas o presidente do bairro, João Lino, chamou a nossa equipe de reportagem porque diversos acidentes vêm acontecendo constantemente neste cruzamento. Ele aproveitou a audiência do Canal 38 para cobrar as autoridades responsáveis por esta sinalização. Então, eu sou o presidente do bairro, eu que chamei vocês aí porque não é só esse acidente que aconteceu com a pessoa aí, já aconteceu dez acidentes aqui já. Então a gente está precisando que sinalize a Mato Grosso e a Olavo Pilac, porque está acontecendo muitos acidentes, está muito perigoso porque o pessoal não está conseguindo parar aí na preferencial. Até o rapaz aí da esquina da sorveteria falou que foi dez que aconteceu, né? E tem que tomar providência. Ficou muito bom o asfalto, você entendeu? Nós ficou bem satisfeitos, mas só que tem que fazer sinalização.